Saudações a todos. Parabenizo desde já o segundo Encontro Digital da ASPE. E dois minhas saudações à diretoria, à pessoa da doutora Viviane Girardi, a sua presidente da instituição. Realmente esse evento já se tornou um marco e a qualidade dele certamente vai repetir a do ano anterior. Eu vou tratar de um tema que é absolutamente atual, de interesse de todos, que é a reforma tributária. É um assunto que vem sendo discutido, foi discutido durante o ano de 2020 inteiro, já vinha a discussão de 2019 e ela se estende para 2021. A abordagem desse tema eu pretendo fazê-la em três etapas. A primeira delas eu vou tratar da necessidade da reforma tributária em si. Sob esse aspecto, acho que há um consenso de todos no sentido de que essa reforma é absolutamente necessária. Mas nós precisamos entender o porquê que ela é necessária para que nós saibamos o que tem que ser feito para que esses defeitos que existem no sistema tributário atual, eles não existam no sistema tributário que venha a se implementar. O segundo aspecto vai ser a oportunidade. Se fazer essa reforma neste momento é oportuno, no momento em que nós vivemos, no momento em que nós enfrentamos todas essas crises. Em terceiro lugar, eu vou tratar da forma. Qual é a melhor forma de se fazer uma reforma tributária? é essa que nós estamos tentando, uma multiplicidade de projetos ou não? Eu vou tentar fazer aqui durante esse tempo que eu tenho à disposição para tratar com os senhores e senhoras dessa matéria. Eu vou tentar seguir esse roteiro de necessidade, oportunidade e forma. Então, em primeiro lugar, necessidade. O nosso sistema tributário nacional, como todos sabem, é um sistema que foi criado em 1965, em uma emenda constitucional de 18, ainda a constituição de 46, em que pela primeira vez, através dessa emenda constitucional, foi trazido para o nível constitucional do sistema tributário. Até então, o que havia eram regulações esparsas na legislação ordinária. E havia alguns princípios, mas colocados de forma não coordenada, não sistematizada na Constituição. E, naquela época, nas décadas anteriores, imediatamente, em meados do século XX, foi inserido no mundo tributário o imposto sobre valor agregado, que foi uma evolução muito grande. E, já nessa reforma de 1965, esse princípio da não acumulatividade, esse princípio de que, na tributação do consumo, somente os valores agregados em cada elo da cadeia, tanto de industrialização, comercialização ou de prestação de serviços, que houvesse ali a tributação somente sobre o valor agregado. Na verdade, somente sobre produtos industrializados e comercialização. Porque os serviços passaram a ser não acumulativos só com a Constituição Federal de 1988 e, mesmo assim, os serviços que estavam sob a competência dos estados. Pois bem, mas foi uma grande novidade, foi uma grande evolução que ocorreu em 1965, logo em seguida veio o quadro tributário nacional, porque nós tivemos um direito tributário efetivamente regulado de uma forma orgânica. havia uma organicidade no que diz respeito à criação do arcabouço legislativo que regeria esse importante ramo do direito, que é o direito tributário. Pois bem, só que esse sistema foi criado em 1965. Naquela época, como todos sabem, nós tínhamos um mundo físico, as mercadorias circulavam fisicamente. Os serviços eram necessariamente resultado de um esforço humano. Havia sempre a necessidade de uma obrigação de fazer por parte de um ser humano. Era assim que os serviços eram vistos. Televisão era preto e branco, o telefone era analógico, o homem não tinha ido à lua ainda. Então, era um mundo completamente diferente do de hoje. E um fato também que criou uma unicidade no que diz respeito ao sistema tributário nacional, de fato, o sistema tributário nacional é o único mundo no que diz respeito a esse aspecto a que vou me referir agora, atribuiu-se, em relação à tributação do consumo em si, atribuiu-se à União, Estados e Municípios, a tributação dessa circulação de riquezas de consumo. Então, nós tivemos o IPI como um tributo federal, onerando a circulação de produtos industrializados, o ICM, antigo ICM, atual ICMS, onerando a circulação de mercadorias e o ISS onerando a prestação de serviços. isso não existe em lugar algum no mundo que diz respeito à tributação do consumo. Nós já não temos três níveis de federação, quanto mais três níveis de federação com a possibilidade de fazer incidir tributos sobre circulação de riquezas que têm uma mesma natureza. normalmente no mundo o que nós temos é um IVA federal. O IVA ou o IBS, como queira? Um IVA de competência federal que regula de uma forma geral o que diz respeito às operações que ocorrem no estado em que ele tenha sido criado, sem que haja multiplicidade de leis, de regras, de entes diferentes sobre uma mesma prática. Então, no sistema tributário criado em 1965, surge aí uma aplicação de um sistema que não encontra par. Em decorrência disso, nós tivemos o quê? Uma complexidade muito grande. porque nós temos, por exemplo, o antigo ICM e o atual ICMS, sujeito, apesar de existir, obviamente, uma norma geral que trate das características básicas de incidência do tributo, nós temos aí uma diversidade muito grande de leis locais em cada estado que regulam e determinam as regras de incidência desse tributo. São 27 leis que desrespeitam essas normas gerais e regulam de forma diferenciada as incidências como elas se dão no local de cada estado, no território de cada estado. Em relação aos municípios, ainda a situação é muito pior, porque nós temos 5 mil municípios que cada um pode legislar de uma forma diferenciada sobre a forma em que a incidência do ISS vai se dar no seu território. Ainda tem outras questões, que é a questão de guerra fiscal, os conflitos de competência que existem entre União-Estados, entre estados-municípios, entre municípios e União, entre os municípios e eles próprios, entre o estado e eles próprios, em função da guerra fiscal que eu acabei de me referir, e que os contribuintes tentam trazer para os seus territórios empresas e investimentos que estão localizados em outros. Em decorrência disso tudo, uma litigiosidade não vista em outro local do planeta. Nós temos níveis de litigiosidade no Brasil que espantam investidores, e também em função da onerosidade que essa multiplicidade de incidências provoca. Então, nós temos, em relação à tributação do consumo, nós temos, obviamente, a necessidade de uma reforma tributária. O que diz respeito à tributação da renda? Ela já sofreu uma reforma nos anos 90, em meados dos anos 90, em que essa tributação foi muito aperfeiçoada por meio da desoneração da distribuição de dividendos, por meio da criação do justo ou do capital próprio. Enfim, houve uma série de melhorias na legislação do imposto de renda que foram feitas na década de 90 e que tornam menos necessária a tributação da renda. Ainda há, obviamente, questões que devem ser objeto de reforma, como, por exemplo, ou de alterações, pelo momento, como, por exemplo, a correção monetária da tabela do imposto de renda de incidentes sobre pessoa física. Isso é absolutamente necessário e isso deve ser feito. Então, o que nós temos, temos também outras questões no que diz respeito à tributação do patrimônio, que devem ser melhor reguladas, questões da transmissão de bens imóveis, a questão das doações. Enfim, existe um complexo de normas que deve, sim, ser objeto de reforma. Quanto a isso, como eu disse antes, há um absoluto consenso. Então, nós tratamos do primeiro aspecto que eu me propus tratar aqui nessa nossa exposição. Mas nós entramos no segundo aspecto, que é a questão da oportunidade. Se nós estamos num momento ou numa fase em que nós devemos efetivamente tratar desse tema. Essa discussão começou em 2019, eu participei de vários debates a respeito desse assunto em 2019, de forma presencial ainda. Depois eu atravessei o ano de 2020 debatendo esse tema, fiz 90 lives e a maior parte delas tratando dessas questões. E agora entramos em 2021 e a discussão continuou. nós temos um Estado, nós temos uma questão de desequilíbrio fiscal que é enorme, essa já vem de 2019. E em 2019, eu já dizia, não é o momento em função do desequilíbrio fiscal que nós temos. Nós temos que esvaziar o Estado, torná-lo menos inchado da forma como ele é hoje, para depois disso nós fazermos as reformas necessárias. Como diz o ditado popular, nós não vamos ao supermercado quando nós estamos com fome, porque nós acabamos comprando mais do que devemos. Da mesma forma, se eu tenho um Estado inchado, eu vou precisar de uma reforma tributária que acarrete uma carga tributária ainda maior do que nós já temos. para poder exatamente alimentar esse Estado. Isso com... Quando nós entramos em 2020, já a partir de fevereiro, março, começamos a enfrentar uma pandemia, esse motivo se tornou ainda maior. Por quê? Porque o Estado, o Estado do Lato Censo, a União dos Estados Unidos, teria que fazer investimentos nas empresas para que elas se mantivessem vivas e continuassem gerando a mesma quantidade de empregos que tinham antes, ou pelo menos que essa quantidade de empregos diminuísse o mínimo possível. Tanto é que a OCDE, o aconselhamento que ela deu aos países foi exatamente o de que, olha, no enfrentamento da pandemia, vocês devem enfrentar isso em quatro fases. As três primeiras é de incentivo às empresas. É de fazer com que a oneração tributária seja a menor possível para exatamente fortalecer a liquidez das empresas, para que elas possam se movimentar, para que elas possam se manter na mesma estrutura que tinham, evitando assim o citado desemprego. Somente na quarta fase, segundo a OCDE, é que o Estado deveria começar a pensar em como reconstituir, como reconstruir os cofres públicos que certamente estariam abalados em razão dos gastos que o Estado teve que fazer durante a pandemia. Esse era o caminho normal. O que nós fizemos em 2020? Nós continuamos discutindo reforma tributária. E agora, já com uma crise fiscal muito superior àquela que existia em 2019. A isso agregou-se toda a crise sanitária que decorreu da própria pandemia. Toda a crise sanitária que decorreu da própria pandemia. E essas crises foram se multiplicando. Então, nós passamos a ter, além da crise sanitária, que é uma crise que nós não víamos desde a gripe espanhola no início do século XX, nós tivemos a crise institucional, que afasta investidores, que derruba bolsas e leva o dólar a alturas. Isso aí faz com que haja também a crise cambial. Nós tivemos a crise energética, a crise hídrica, a crise inflacionária, como nós estamos tendo. Estamos voltando ao momento, à fase que nós passamos no final do século XX, de inflação altíssima. Nós estamos nesse caminho, os juros com isso sobem. Enfim, o quadro se agravou muitíssimo em relação a 2019. Então, se já era impróprio discutir reforma tributária em 2019, menos ainda em 2020, quando nós não temos mais uma crise ou outra. Nós temos várias crises que nos certam. E aí eu trago outro ditado popular, que é o seguinte, outro pensamento, que você jamais deve tomar decisões definitivas em momentos de crise. momentos de crise é para você parar, observar e agir. E não para você tomar decisões que são duradouras, que permanecerão. Nós temos o Sistema Tributário Nacional, como eu disse, ele nasceu em 1965. Nós estamos com ele até hoje. Então, é uma decisão a longo prazo. Nós perdemos uma grande, enorme oportunidade de mudar, de atualizar, de modernizar o Sistema Tributário Nacional em 1988. Nós simplesmente repetimos o Sistema Tributário que já existia anteriormente. Ele é exatamente igual. Tanto é que o Pódigo Tributário Nacional continua vivo. Os tributos eram os mesmos. Então, agora, nós não podemos, neste momento, que é um momento de crise, que é um momento em que nós precisamos alimentar um Estado obeso. Não é neste momento que nós devemos discutir a reforma voluntária. Nós temos que discutir, sim, medidas de reequilíbrio fiscal, a diminuição do Estado, estatizações, enfim, a tentativa de retirar do Estado as necessidades de que a arrecadação tenha os patamares que tem hoje. Então, o momento é muito. O momento não é esse. O momento é de tomar todas essas posições, essas medidas que sejam necessárias ao esvaziamento do Estado. Mas o que nós temos, afinal? O que nós temos de reforma proposta? No que diz respeito à tributação do consumo, o que foi feito foi, primeiro, com o deputado Raul. Ele apresentou um projeto, quando ainda era deputado, hoje em dia ele não é mais, mas ele apresentou um projeto na Câmara dos Deputados, que criava um IVA, aglutinava em um único tributo chamado IPS, Imposto de Bens e Serviços, como o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS, a Cofins e alguns outros tributos, e transformava essa incidência em não-cumulativo, uma não-cumulatividade que ele prometia e promete ilimitada, transformaria isso em um tributo federal que regeria a tributação do consumo de forma não-cumulativa. Pois bem, em 19 surge também a PEC 45, que já é proposta, foi proposta pelo CECIF, e foi encampada pelo deputado Baleia Rossi, e a proposta da PEC 45 era muito parecida com a 110, ele unifica esses cinco tributos também e transforma esse tributo em não-cumulativo. Mas só que depois com o andar da carruagem, quando nós tivemos o Lira subindo para a presidência da Câmara, a PEC 45, por ser a PEC 45 de autoria do deputado Baleia Rossi, que eles eram adversários políticos, A PEC 45 foi esvaziada, havia sido criada lá uma comissão mista do Senado e da Câmara dos Deputados. Por que o Senado? Porque a PEC 110 do deputado Raul, quando ele deixou de ser deputado, ele reintroduziu a mesma proposta por meio de um acordo que ele fez com os senadores, e então nós tínhamos uma PEC que era do Senado e outra PEC que era da Câmara dos Deputados. Fez-se uma comissão mista e essa comissão mista acabou não dando em absolutamente nada. Logo que o deputado Dira assumiu a presidência da Câmara, dissolveu-se as comissões internas e a PEC 45 simplesmente deixou de ficar operante. Mas a PEC 110, com isso, voltou a ter luz e a ter importância. E hoje em dia é a PEC sobre a qual se debruçam todos aqueles que querem debater a reforma tributária sobre o consumo. E essa PEC, a PEC 45 também apresentava equívocos enormes, equívocos gigantescos no que diz respeito, não a proposta em si, porque eu acho que a proposta de unificação desses tributos é muito boa. A proposta de se ter um IVA centralizado, ainda que dual, ainda que em dois níveis, seja o nível federal e o nível estadual e municipal, é muito bom, porque não acaba com a questão da complexidade, acaba com a questão de guerra fiscal. Então, é uma medida muito boa. Mas, na forma como o projeto foi apresentado, em primeiro lugar, no que diz respeito à própria definição de não-cumulatividade, que eu disse que é um dos pilares desse projeto. Porque a não-cumulatividade tem que ser ampla e restrita. E na não-cumulatividade nós temos dois tipos de crédito, um crédito que é físico, outro crédito que é financeiro. O crédito físico diz respeito às aquisições que são feitas, que só darão direito a crédito, ou pelo menos se referem às aquisições que dão direito a crédito, que tenham por objeto bens que fisicamente participem da operação seguinte. Ou seja, ou que sejam eles próprios vendidos, ou que eles participem da industrialização dos produtos que serão objetos de venda pelo próprio contribuinte. Na não-cumulatividade, o que eu quero é evitar que o tributo que é pago no elo anterior seja novamente objeto de tributação nos elos seguintes. Então, eu tenho o crédito em relação aos tributos dos elos da cadeia anteriores, dos elos das cadeias anteriores, eu vou ter a possibilidade de me acreditar desse valor para abater dos débitos relativos às operações que estiverem por vir. Então, o crédito físico diria respeito somente aos bens que participam fisicamente da operação seguinte. E o crédito financeiro diz respeito a todas as aquisições que são feitas pelo contribuinte, mas que não têm essa característica de participar fisicamente do bem que é objeto de operação. Eles dizem respeito à aquisição, por exemplo, de máquinas, de equipamentos que são utilizados na industrialização. Eu adquiro esses bens para que eu possa operar. Não há essa vinculação física. São chamados créditos financeiros. Pois bem, para que eu tenha uma não-cumulatividade ampla e restrita, eu tenho que ter créditos físicos e créditos financeiros. Eu tenho que ter uma amplitude de acreditamento muito grande. E o que nós vemos? Na Constituição atual, existe lá uma definição de não-cumulatividade. Existe lá uma definição de não-cumulatividade. Quando, na vigência desta Constituição, a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 1996, ela criou restrições ao acreditamento. Em primeiro lugar, ela deu direito ao crédito financeiro, mas depois criou restrições a esse acreditamento. Os contribuintes foram ao Supremo Tribunal Federal. E o que respondeu o Supremo Tribunal Federal? Que a redação que consta da Constituição atual, ela não teria amplitude suficiente para proteger o contribuinte de uma eventual restrição que a legislação infraconstitucional criasse com o que diz respeito ao acreditamento. Então, a redação que está na Constituição, que é repetida, tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, mas agora que interessa é a PEC 110, ela não tem amplitude, ela não oferece a não-cumulatividade, a amplitude que os seus autores prometem. Isso já foi alertado a todos eles, porque isso se repetia na 45, na 110. Tem um terceiro projeto também que eu simplifico já, a definição de não-cumulatividade dele padece do mesmo problema. Essa definição não cumpre essa promessa. Por essa definição, nós ficaremos, nós contribuintes, ficaremos à mercê do legislador infraconstitucional de ele determinar, de ele criar um conceito de não-cumulatividade que atenda àquela promessa de que ela será a não-cumulatividade. restrita, porque, do contrário, se ele quiser, novamente, como fez a lei complementar, criar uma limitação, qualquer que seja, o que o Supremo vai dizer é o mesmo que já disse antes. Essa redação que está aí não tem, não oferece ao contribuinte essa proteção. Isso depende da lei complementar. Existe também a questão da alíquota única, que é a proposta pelo governo. Hoje em dia, nós não temos alíquota única, nós temos alíquotas diversificadas. E isso, ou seja, com a alíquota única, do que decorre isso? É um tratamento igual a desiguais. Porque quem seriam os desiguais? Os setores de serviços, por exemplo. Os escritórios de advocacia, por exemplo. Qualquer escritório profissional. Porque os prestadores de serviço, eles são mais onerados do que os demais contribuintes, no que diz respeito à tributação do consumo. Mas por que isso? Porque eles não têm insumos. O insumo de um trabalho intelectual são os livros de onde nós tiramos os nossos conhecimentos. São, no máximo, um computador, uma cadeira, uma mesa, enfim, a infraestrutura de um escritório, que não se compara com a indústria, por exemplo, que precisa de insumos, matérias-primas e tudo mais. Então, existe uma alíquota determinada pelo IVA, que é a única, como eu disse, ela incide na veia do prestador de serviço. Enquanto ali na indústria, no comércio, existe uma possibilidade de acreditamento que foi pago pelos contribuintes fornecedores, na prestação de serviços, não. Então, e como a alíquota média da tributação do consumo é de 25%, nós, por exemplo, nas sociedades profissionais, nós temos tributação do ISS fixa, por profissional habilitado. Então, e temos o PIS e o COFINS, que quem estiver no lucro presumido paga 3,65. Então, você tem uma tributação fixa por profissional e 3,65 do seu faturamento. Se nós pularmos de, vamos dizer que a tributação fixa, vamos dizer que seja 4%, então 4,5% é a tributação, o aumento desse valor para 25% é um aumento de quase 600%. Então, é um aumento que não é possível fazer uma reforma tributária que tenha um setor tendo um aumento de carga tributária como esse. Um outro aspecto também é um defeito da tributação do consumo é a questão da absoluta proibição de que incentivos fiscais sejam criados, de que isenções sejam criadas e as isenções, aquelas que visam, que servem como um instrumento de incentivo, do fortalecimento de determinados setores da economia, isso deixa de existir com a PEC 45. Isso é a chamada extrafiscalidade. Eu pergunto, o que teria sido no Brasil se nós não tivéssemos a extrafiscalidade como instrumento? Nós vimos que houve várias e várias concessões de reduções de base de cálculo, de isenções, tudo aquilo exatamente com o objetivo de manter a economia funcionando, desonerando essa economia para que as empresas não tivessem vivas. Isso não existiria. Eu acho que é um outro erro, mas, enfim, existem vários erros. Isso no que diz respeito à tributação do consumo. No que diz respeito à tributação da renda, nós todos testemunhamos agora, recentemente, meados deste ano para cá, a tentativa de se destruir tudo aquilo a que eu me referi há pouco, que foi criado em 1995, meados dos anos 90, com a concentração da tributação do lucro das pessoas jurídicas, lucro e dividendos das pessoas jurídicas, nelas próprias e não nas mãos dos sócios, porque a tributação do lucro e dividendo pode ser feita de três formas. ou eu concentro essa tributação na pessoa jurídica e desonero a distribuição de dividendos, aumento, obviamente, aumento a alíquota do imposto de renda, a CSEI, 34% atualmente, e desonero a distribuição de dividendos. Isso tem um motivo, porque isso evita que haja planejamentos fiscais abusivos, haja distribuição disfarçada dos lucros, que gera um litígio enorme, gigantesco. Isso permite que não haja o que nós chamamos de lock-in effect, que é o fato de as empresas segurarem a distribuição, não fazerem a distribuição por questões tributárias, exatamente porque ela é tributada, e o investidor fica preso com o seu dinheiro, que poderia estar sendo investido em outros cantos da economia, em outros setores da economia, e não estão, porque os lucros estão presos lá. Imaginem se os senhores tivessem ações de uma empresa que produzisse fitas de VHS. Isso simplesmente não existe mais. O dinheiro do investidor estaria preso. Enfim, existem vários maus, vários males, que foram evitados exatamente por essa concentração, na pessoa jurídica. As outras formas de tributação, os lucros e os dividendos, exatamente, ou tributam uma parte na pessoa jurídica e uma parte na distribuição de dividendos, gerando todos esses problemas, a que eu me referi há pouco. E outra é a concentração da tributação no recebimento dos dividendos na pessoa física. Ou seja, não se tributa a pessoa jurídica e tributa-se exclusivamente a pessoa física. Isso já existiu no Brasil nos anos 80, que é também uma alternativa. Agora, outra coisa que eliminaram também nesse projeto de alteração do imposto de renda foi exatamente o juros sobre capital próprio. Os juros sobre capital próprio foram extintos por esse projeto. Esse projeto foi votado de uma forma absolutamente açodada pela Câmara dos Deputados. Foram dois meses de discussão, sendo que o deputado Lira já queria colocar isso em votação duas semanas depois, quando o projeto foi criado. Mas o deputado Sabino, que era o relator, participou de algumas reuniões, alterou esse projeto umas seis, sete vezes. A sociedade inteira contra isso. Nós fizemos um manifesto, na minha instituição, eu sou presidente do César, juntamente com a ASPE, ASPE, OAB, nós fizemos um grupo que reuniu 167 instituições até hoje, 167 instituições, mostrando que esse projeto não era um projeto bom. Não era o projeto que o Brasil queria. Isso foi dito com todas as letras no evento que nós fizemos com o deputado Coronel, Angelo Coronel. Nós dissemos isso, e ele, muito sabiamente, utilizando-se de muito bom senso, ele travou o projeto no Senado Federal, e eu espero que continue assim. Mas, agora, eu entro rapidamente no último aspecto, que diz respeito à forma como a oportunidade, a oportunidade do momento nós já vimos que não existe. A necessidade de reforma existe, a oportunidade do momento é muito, é inexistente, nós não deveríamos estar tratando de reforma tributária nesse momento, deveríamos estar tratando agora do enxugamento do Estado, e entramos no terceiro aspecto que diz respeito à forma. Então, qual é a forma de se fazer uma reforma tributária? A forma é, nós criamos uma comissão, como foi feita em 1965, uma comissão de juristas e de economistas, economistas, de juristas e economistas do calibre daqueles que existiam em 1965. Os juristas, por exemplo, Rubens Gomes de Souza, Gilberto de Vacanto e outros do mesmo que late. Esses, faz-se essa comissão, essa comissão estuda o sistema tributário brasileiro, não de forma segregada, de forma separada. Ele não vai reformar só o consumo, ele não vai reformar só a renda, ele não vai reformar só a tributação do patrimônio, ele vai ver o conjunto. E aí, sim, nós partimos de algo que é feito por alguém imparcial. Esse projeto da alteração da legislação do Imposto de Renda, por exemplo, tem fins eleitoreiros, tem fins eleitoreiros, eles destroem a economia brasileira, eles destroem uma sistemática de tributação da renda para que seja possível o pagamento de auxílios que são muito justos, são muito necessários, mas que têm motivos eleitoreiros. Em 2022, nós temos eleições. Essa comissão, ela trataria da questão de uma forma científica, que seria a proposta discutida com a sociedade, discutida com a sociedade, como vem sendo a tributação do consumo. A tributação do consumo pode ter todos esses efeitos, a que eu me referi há pouco, mas não se pode negar que a sociedade debateu esses projetos. A sociedade não foi muito escutada, não foi muito ouvida, mas os projetos estão sendo discutidos efetivamente com a sociedade. As alterações do imposto de renda, não, mas do consumo, sim. E é isso que teria que ser feito com esse projeto, criado por essa comissão. O exame dessas regras tem que ser feito em conjunto, e não de forma esparsa, porque senão, sabe o que ocorre? Se nós tivermos todos os projetos que estão no Congresso Nacional aprovados de uma vez só, nós vamos ter, em primeiro lugar, tributação de lucros e dividendos, somados, 37,1%. Se nós tivermos a CBS aprovada, que é a unificação do PIS e da COFINS, que não faz nada, a unificação do PIS e da COFINS é uma melhora de importância ínfima. Agora, no momento da alíquota, a alíquota maior que existe, a alíquota não acumulativa de 9,25%, eles aumentam para 12%. Nós temos a alíquota acumulativa de 3,65%, a alíquota não acumulativa de 9,25%, essas alíquotas são aumentadas para 12%. Então, nós temos 37,1% mais 12% na sociedade profissional, por exemplo, que os custos são baixos, como eu disse há pouco. Nós temos o lucro, o dinheiro que acaba na mão do acionista, é próximo ao faturamento. Então, a tributação do lucro é quase que a mesma coisa que a tributação do faturamento. Então, nós temos 37,1% mais 12% e ainda mais o IVA, que deve ficar em torno de 20%. Ou seja, é uma tributação de 70%, 69,9% de tributação sobre o valor que é arrecadado do valor que é cobrado por uma sociedade profissional, por exemplo. Isso é razoável. Óbvio que isso não é razoável. Isso está sendo percebido pelo legislador? Não sei. As discussões são todas estantes. Não há alguém vendo o geral. Esses projetos vão ser aprovados individualmente, mas não podemos saber se isso será levado em consideração, se nós vamos ser surpreendidos pela aprovação de projetos que levem a resultados como esse. Mais uma vez, eu estou chegando ao final do meu tempo, eu quero parabenizar a diretoria da ASPE, novamente, a pessoa da sua presidente, Viviane Girardi, esse segundo encontro digital será um sucesso como o anterior.